Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Horóscopo do dia de hoje, segunda-feira, 18 de julho de 2022. Hoje, trazendo aqui para vocês, então, esse horóscopo, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais, sabe, focado, né, no seu signo, tá bom? Antes de começar esse horóscopo do dia de hoje, né, da segunda-feira, do dia 18 de julho, eu queria dar uma informação muito importante para vocês sobre essa mudança que está tendo aqui, né, no nosso horóscopo do dia, tá? A gente vai estar passando um dia antes, tá? O nosso foco agora, né, a gente traz um pouquinho mais antes, né, para vocês estarem aí acompanhando, né, isso sempre a gente vai estar lançando à noite, né, por volta das 18 horas, até as 20 horas, a gente vai estar lançando aqui no canal o vídeo do dia, do próximo dia, no caso, hoje, é domingo, né, ótimo domingo aí para vocês, hoje é domingo 17, né, isso, e a gente já está postando aqui para vocês hoje o horóscopo para o dia de amanhã, tá certo? Além disso, né, além dessa mudança que a gente está tendo aqui no horóscopo, né, que ele vai sair no dia antes, já para o próximo dia, vale sempre lembrar, né, que essa é uma leitura geral, pode não ressoar para todo mundo, tá certo? Veja sempre o vídeo, do mesmo jeito que eu dizia, né, sempre ali nas manhãs, tá? Veja o vídeo até o final, por quê? Porque outros signos podem estar em ressonância com o seu momento, com o seu dia, com a sua semana, tá certo? Podem estar ressoando de uma forma melhor, tá bom? Então, outros signos, dá uma conferida sempre também no seu signo ascendente, no seu signo lunar, para que você possa também ter, né, essas outras orientações. Tente filtrar ou adaptar as leituras, porém, se mesmo assim não fizerem nenhum sentido para você, vida que segue, tá? Não tente encaixar. Deixe seu like, comente aqui embaixo, compartilhe e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito no canal, para que você possa estar recebendo diariamente o nosso horóscopo do dia, tá certo? Vamos lá, então? Vamos começar, então, com o horóscopo para o signo de Ares. Arianos, desejo a vocês uma excelente semana, tá? Desejo a todos vocês uma excelente semana. Vamos começar lá, então, com o signo de Ares. Além do signo, né, a gente vai falar também o número da sorte, tá? Para cada signo e uma cor para o seu dia, tá bom? Vamos lá, então, Arianos. Os Arianos são os nascidos do dia 21, do 3 a 20 do 4. Ares, a sua personalidade forte é o que te define, né, isso, Ares? Pois é, porém, não queira que as coisas funcionem apenas do seu jeito, tá? Tente exceder um pouco mais e agir com diplomacia. Isso fará com que você alcance bons resultados em qualquer área da sua vida, tá bom, Arianos? Comece a semana com mais otimismo e vitalidade. Nada de desânimo, tá bom? Mesmo que a bad, mesmo que o baixo astral possa bater nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, tente ser forte e dar o melhor de si. Aproveite também o início da semana para expandir e ampliar, né, as suas possibilidades e conhecimentos, tá? A sua cor do dia é o vermelho e seus números da sorte são 7, 17 e 34, tá bom? Os nascidos do dia 21, do 4 a 21, do 5 são os taurinos, né, isso? Olha só, taurinos, lucidez no dia de hoje, abra a mente para o que está ao seu redor e cuidado com os inconvenientes causados de propósito por outras pessoas no intuito de te prejudicar, tá bom? Comece o dia visualizando o que você quer alcançar no decorrer da semana e vai apenas com fé, tá? Vai com fé que você consegue. No amor, você pode estar passando por alguns momentos ruins, porém, não deixe que isso te trave ou deixe com medo de perder a pessoa amada. Tenha paciência e tudo vai se arrumar com calma, tá bom? No dia de hoje, a sua cor é o verde claro e os seus números da sorte são 2, o 36 e o 42. Ótimo dia para vocês, taurinos! Gêmeos! Vamos lá, pessoal do signo de gêmeos! Gêmeos são aqueles nascidos do dia 22, do 5 a 21, do 6. Gêmeos, olha só, a sua energia para esse dia de hoje, para os próximos dias é a seguinte. Essa segunda-feira, promete, viu? Promete muito para você. Desfrute da sorte que você tem nesse dia, não somente em jogos, mas também nas finanças. Então, tente aproveitar o máximo. Você também estará mais responsável e comprometido com suas atribuições no trabalho. E esse ar de responsabilidade e comprometimento vai fazer com que as pessoas te respeitem e te vejam como um bom candidato a líder de equipe, tá certo? A sua cor do dia de hoje, gêmeos é o preto e os seus números da sorte são 22, 23 e 38. Ótimo dia para vocês. Vamos lá, próximo signo é o signo de câncer. Os nascidos do dia 22, do 6 a 23, do 7. Cancerianos, olha, hoje é um excelente dia para você ser mais flexível com seus relacionamentos. Sejam eles amorosos, familiares ou até mesmo de amizades. Mantenha sempre uma atitude tranquila e de diálogo com as pessoas, pois isso vai ser bom tanto para você como também para essas pessoas, tá? Evite também aqueles pensamentos, sabe aqueles pensamentos e os negativos, né? Aquelas coisas que te deixam meio para baixo, tá bom? Então, pense positivo, pois você só conseguirá dar a volta por cima, olhando para cima e não para baixo, tá bom? Finalmente, também boas oportunidades vão surgir essa semana para vocês. Estejam preparados aí, tá? Para aquelas pessoas que estão desempregadas, olha, a possibilidade de um emprego surgir nesses próximos dias. A sua cor é o roxo e os seus números da sorte são 6, 24 e 46. Ótimo dia aí para vocês do signo de câncer. Vamos lá, pessoal, do signo de leão, os leoninos, nascidos no dia 24 do 7 a 23 do 8. Os leoninos, a sua mensagem, a sua energia aí para os próximos dias ou para o dia de hoje, né? A seguinte, a sua visão de mundo hoje estará expandida e você terá mais segurança ao tomar decisões do seu interesse. Pois, você conseguirá enxergar além do que os outros não conseguem nesse momento. No trabalho, é possível que haja mudanças de setor e cargo também. Esteja preparado para as novas atribuições que chegarão a você, que serão designadas para você. Liberte-se de sentimentos também de posse. Se você estiver começando um relacionamento novo também, tá bom, leoninos? A sua cor é o amarelo e os seus números da sorte são o 9, o 16 e o 22. Vamos lá, pessoal, do signo de virgem, os virginianos, nascidos no dia 24 do 8 a 23 do 9. Virginianos, a sua boa capacidade de comunicação será fundamental para você, caso você queira ensinar alguém, né? Ou trabalhar com ensino, né? Trabalhar com cursos, com treinamentos. Falar as coisas com clareza também abrirão as portas para você nessa semana, tá bom, virginianos? Não espere muito dos outros alguma recompensa, por exemplo, né? Não espere não, tá? Evite colocar a sua felicidade somente nas mãos de outras pessoas, tá? A sua felicidade, a sua esperança, não coloque não, tá, virginianos? Entenda que só você será capaz de fazer acontecer e os resultados que você quer só vai ser possível se você colocar a sua mão na massa, tá bom? A sua cor do dia de hoje é o dourado e os seus números da sorte são o 15, o 25 e o 33. Vamos lá para o pessoal do signo de Libra. Librianos, sejam bem-vindos, ótima semana para vocês. Libra, nascidos no dia 24 do 9 a 23 do 10. Mas essa segunda-feira será ótima, tá bom, Librianos? Para começar a pensar em expandir as suas habilidades profissionais. Faça um curso, mesmo que seja online, adquira novos conhecimentos porque isso vai ser bom para você. Em geral, os relacionamentos com as pessoas do trabalho ou de outros lugares estarão favoráveis. Porém, as relações familiares e com as pessoas ali ao seu redor, já essas não serão nada fáceis, tá bom, Librianos? A sua cor é o laranja e os seus números da sorte são o 21, 29 e 57. Ótimo dia para vocês. Vamos lá, pessoal do signo de Escorpião. Escorpião e Escorpião, nascidos no dia 24 do 10 a 22 do 11. Olha só, Escorpião, suas relações sociais serão agradáveis. No momento você não terá nenhuma batalha para lutar e nenhum inimigo à vista. O momento é de paz e a harmonia volta a reinar. Você precisará também deixar de lado as suas inseguranças se o seu objetivo for constituir um relacionamento longo e duradouro. Confie mais na pessoa que você ama, tá? E você não vai se arrepender. A sua cor do dia de hoje é o branco e os seus números da sorte são 16, 43 e 51. Sagitarianos, vamos lá para o pessoal do signo de Sagittário. Ótimo! Sagittarianos são os nascidos do dia 23 do 11 a 22 do 12. Sagittário, hoje você terá que lutar com todas as suas forças para manter as coisas equilibradas na sua vida. Dê o melhor de si em tudo que você for fazer, tá bom? Seja no trabalho, nos estudos ou no amor. Sempre é possível fazer algo a mais para ver as coisas bem. Só tenha cuidado, Sagitarianos, com a forma como você fala com as pessoas. Muitas vezes a forma de falar importa mais do que o conteúdo da mensagem que você tenta passar, tá bom? Sagitarianos, a sua cor é o rosa e os seus números da sorte são 7, 23 e 55. Ótimo dia para vocês! Vamos lá pessoal do signo de Capricórnio! Capricórnianos são os nascidos do dia 23 do 12 a 20 do 1. Segunda-feira magnífica no campo profissional! Capricórnio, você poderá assinar contratos ou até mesmo fazer atividades que serão muito lucrativas para você. Porém, no amor, alguns problemas relacionados a sentimentos e emoções farão você repensar um pouco mais sobre a pessoa que você está se relacionando e te fará refletir que muitas vezes é melhor estar só do que mal acompanhado, tá bom? A sua cor do dia de hoje é o verde e os seus números da sorte são 9, o 16 e o 24. Ótimo dia para vocês do signo de Capricórnio! Vamos lá pessoal do signo de Aquário! Aquarianos, olha só! Os nascidos do dia 21 do 1 a 19 do 2. Aquarianos, não tenha medo das mudanças que estão chegando em sua vida, tá? Por quê? Porque elas serão muito positivas. Haja com otimismo e lute pelos seus sonhos. Nesses dias a sensação é que os seus amigos vão estar testando você, tá bom? Não deixe que os outros te tirem do sério. Leve as coisas Aquarianos, ó! Na esportiva, quanto mais eles percebem que você pega ar, dá aquela pegada de ar, mais se irrita, mais essas pessoas continuam a tentar te irritar. Então, a dica é não se irrite, tá bom? A cor para vocês é o azul claro e os seus números da sorte são 1, o 12 e o 29. Peixes! Vamos lá pessoal do signo de Peixes! Peixes, Peixianos! Peixes, os Peixianos são os nascidos do dia 20 do 2 a 20 do 3. Peixes, olha, você terá uma grande motivação física e emocional e isso será ótimo, pois você será imparável e conseguirá realizar todas as atividades que serão delegadas a você, tá bom? Isso, seja imparável nesse dia, nessa semana. Peixes, por outro lado também observe que não é um bom dia para trabalho em equipe. Peixes, porque enquanto você está motivado, está naquela energia, naquele pique, as pessoas ao seu redor podem não estar na mesma vibe, na mesma energia. Então, você pode acabar aí se estressando com algumas pessoas aí que estão mais lentas, mais preguiçosas, tá? Peixes, é um ritmo mais lento que o seu e isso pode te irritar facilmente. Nos relacionamentos, Peixes, o seu ciúme excessivo poderá ser o motivo do rompimento da sua relação. Tente controlar mais esse ciúme, Peixes, ou você acabará perdendo alguém que te ama muito, tá bom? A sua cor é o violeta e os seus números, a sorte são 11, o 15 e o 32. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu super like aí. Comenta aqui embaixo, tá bom? Manda aí sua mensagem. Eu quero mandar aqui um abraço aqui pro pessoal que está sempre acompanhando aqui nas manhãs. E, repito, né? A gente vai estar, a partir de hoje, trazendo um dia antes, né? No caso, hoje, 17 do 7, a gente já está passando aqui pra vocês a leitura de amanhã, 18, tá bom? Então a gente vai estar fazendo essa adaptação aí pra gente ver como é que vai estar, tá bom? E não se preocupem, vamos continuar tendo lives à noite, tá bom? Segunda, quarta, sexta, sempre lives aí com vocês, respondendo, tirando as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Gente, gratidão, um abraço enorme aí pra vocês, uma ótima semana, uma semana abençoada. Que Deus abençoe, que Deus te proteja. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí